Na terra nascem grandes cidades, homens fumaça no ferro de aço. Entre a neblina, na poluição, um sino toca na multidão. O homem não tem tempo pra nada, é um fantoche guiado pela presa. A vida dele é árvore e cera, não dá frutos, morto está. Árvore boa, Cristo Senhor, verdadeira viveira ele é. Todo o ramo produz bondade e fé, são frutos repletos de amor. Amor, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim, muitos frutos dará. Porque sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira, verdadeira, verdadeira. Amor, eu sou a videira. Amor, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim, muitos frutos dará. Porque sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira, verdadeira. Quem está em mim, muitos frutos dará. Porque sem mim nada podeis fazer, eu sou a videira. Quem está em mim, muitos frutos dará. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem está em mim, muitos frutos dará, porque sem mim nada podes fazer, eu sou a videira verdadeira. Amém.